No primeiro vídeo eu comentei que aprender a editar foi fundamental na minha carreira. Quer saber como e o que você precisa para se tornar um editor de áudio também? Então já deixa seu curtir que depois da vinheta eu te conto. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Karen Ávila e primeiramente eu queria agradecer o carinho de vocês no primeiro vídeo. Eu estou muito feliz com os comentários positivos que eu recebi e garanto que me deu o maior gás para continuar esse projeto. Muito obrigada, viu? Vou falar rapidamente como é que eu caí nesse mundo da edição e depois eu conto as dicas. E fiquem ligados que no final do vídeo vai ter uma surpresa, mas eu só posso contar no final do vídeo, hein? Há cinco anos atrás, quando eu estagiei lá no Estúdio na Cena, eu comecei a reparar nos produtores e também nos assistentes dos produtores. E notei que os assistentes, além deles gravarem para o produtor, enquanto o produtor focava na execução do músico, eles também eram responsáveis pela edição e pela afinação daquela gravação. E eu não sabia editar, então eu pedi para o meu queridíssimo amigo Wagner Meirinho, o Vagnão, que era meu gerente lá do Na Cena. E ele com toda aquela calma, com toda a paciência do mundo, ele me ensinou a mexer no Beat Detective. E além disso, começou a me passar pequenos trabalhos. No começo foi só bateria, aí depois começou a me mandar músicas inteiras para editar. E eu fui treinando, né? Até que eu fui trabalhar com o Alexandre Gaioto, como eu comentei no vídeo passado. E a demanda de edição dele era gigantesca. E para facilitar, ele me ensinou a usar o Cubase. E realmente, eu achei muito mais prático pelo fato de você poder customizar os atalhos. As ferramentas são mais fáceis de usar, pelo menos na minha opinião. E aí foi, praticando todo dia, né? Praticando e trabalhando ao mesmo tempo, todo dia. E cada dia, na verdade, você vai aperfeiçoando. Até hoje eu vou aperfeiçoando minhas técnicas, meus atalhos. Depois eu fiquei por um bom tempo só como freelancer de edição. E foi quando eu tive a ideia de criar a Quantize para suprir as necessidades de edição dos produtores, dos engenheiros e dos músicos que gravam online. E nessa época que eu estava freelancer, eu fiz contato com vários produtores e vários músicos. E isso fez surgir várias outras oportunidades de trabalho linkadas com a edição. Como, por exemplo, eu ia em diversas sessões de gravação, junto com o produtor. Me chamaram para ajudar, por exemplo, com o VS de uma dupla sertaneja. Do VS, o pessoal já gosta de você, já chama você para ser produtora de show. Então, uma coisa vai linkando na outra. E foi uma época muito legal. Eu não sabia como ia ser o mês seguinte, mas nunca faltou trabalho. E até o meu trabalho lá com o Pepato foi graças à edição também. Se eu não soubesse editar, eu não estaria trabalhando com ele hoje. Gostou? Então, vamos recapitular as vantagens. A primeira é tirar uma grana extra. No meu caso, não era extra, era a minha grana principal. Mas no seu caso, se você é músico, se você é engenheiro de gravação, você pode tirar uma graninha extra editando. A segunda é trabalhar de casa. Eu mesma trabalhei por mais de um ano como freelancer editando no meu próprio home studio. A terceira coisa é que você vai expandir muitos contatos com os produtores, com os músicos, com engenheiros de mixagem. E isso vai abrir portas para várias outras oportunidades de trabalho dentro da área. E futuramente isso vai te proporcionar crescimento para a sua carreira. E você pode expandir isso para as outras coisas. Conheça o engenheiro de mix que começou editando. Conheça o produtor musical também que começou editando e afinando. E até compositores que no passado editaram muito por aí. Gostou das vantagens? Legal, né? Então agora anota aí o que você precisa para começar a editar. Primeiramente, um bom computador. Independente se for Mac ou PC. Segundo, uma digital audio workstation ou DAW. Da sua preferência. Terceiro, um bom fone de ouvido. Quarto, organização. E quinto, chá de cadeira. Agora para dar liga nisso tudo, uma boa porção de conhecimento. Brincadeiras à parte. Se o que para você falta é conhecimento e uma DAW, eu tenho ótimas notícias. Se inscreve no canal porque eu vou dar muitas dicas de edição, de afinação, dicas diversas e várias entrevistas com profissionais renomados. Se inscreve para não perder. E a Quantize, juntamente com a Starberg Brasil, vão sortear uma licença de um QBase LE9 para os nossos seguidores. Para participar, basta acessar o link que está aqui na descrição. Lá tem todas as informações para você levar essa licença para casa. Gostou? Então deixa seu curtir, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e não deixe de participar da promoção, hein? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!